Música Superior Tribunal de Justiça envia processos contra ex-governador do Tocantins para o primeiro grau após renúncia do mandato. O ministro do STJ, Mauro Camp Belmarques, determinou a remessa para a primeira instância da Justiça Estadual dos processos e das investigações criminais relacionados ao ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que estavam em trâmite na corte. A decisão ocorreu depois de renúncia do político à chefia do governo estadual no dia 11 de março. Ele já estava afastado do cargo por decisão do STJ. As investigações contra o ex-governador apuram, entre outros fatos, um suposto esquema para recebimento de vantagens indevidas relacionadas ao plano de saúde dos servidores públicos e à formação de estrutura para lavagem de ativos. Ao determinar a remessa dos processos à Justiça Estadual, o relator negou o pedido do Ministério Público Federal para que as investigações continuassem a cargo da Polícia Federal. Para o ministro, caberá à Justiça Estadual, e não mais ao STJ, decidir sobre os fatos investigados e os pedidos formulados nos autos. Mauro Campbell destacou que as apurações ainda estão no início e sequer chegaram à fase de instrução, não havendo justificativa para permanecerem no STJ. Também devido à renúncia, o relator revogou a medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, mas preservou as demais medidas cautelares, cuja manutenção deve ser reavaliada pelo juízo de primeiro grau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho